Olá, Artes da Dulce, venho-vos mostrar o que recebeu de uma parceira do Paper Scrappers. Entrei numa troca no Paper Scrappers em que tínhamos que decorar um frasco e dentro do frasco teríamos que colocar várias coisinhas de decoração para o scrapbooking. E então eu recebi da minha parceira, a minha parceira é a Marisa, da Maribel Scrapp, aqui no Youtube e ela mandou-me um frasco muito bonito, mas muito bonito, eu adorei o frasco. Eu vou tentar mostrar todo o frasco, é difícil porque o frasco também é grande. Ela aqui em cima aplicou na tampa esta rendinha, muito linda, muito bonita. E eu estou apaixonada por estas florzinhas pequeninas, aqui estas rosinhas mesmo, mesmo super pequeninas. Aqui com umas rosinhas da I Am Roses, ela é design team da I Am Roses. Aqui em volta a tampa também está forrada com papel e o frasco tem um papel muito bonito. Este papel é em relevo e o relevo é aveludado. Aqui em cima colocou mais uma rendinha, muito bonita, toda a volta do frasco. Aqui em baixo colocou-me outra rendinha e uma correntezinha de pérolas. E toda a volta do frasco fez esta pequena decoração com estas flores em papel, a rosinha da I Am Roses e umas pequenas folhas. Aqui, muito giras. E está toda a volta aqui do frasco. À frente tem este ramo lindo, lindo mesmo. Tem aqui estes caracóis que eu adoro. Tem aqui este pequeno raminho lindíssimo. E mais umas florzinhas da I Am Roses. Umas folhinhas. Muito bonito. O frasco está muito bonito mesmo. Adorei, Marisa. E agora vou passar a mostrar o que vinha dentro do frasco. Estou impressionada com isto. Com esta fita, se é assim que se pode chamar. Muito gira. Já estou a imaginar um trabalho com os papéis que eu tenho aqui em preto e dourado. Fazer um trabalho e usar esta fita. Esta aqui é muito bonita. Já tinha visto em vários trabalhos no YouTube. Cá não encontro isto. Encontrei uma toda branca com rosas pequeninas. Mas nada que se compara a estas. Estes camafeus. Adoro este pequenino. Com uma fada. Este alfinete também é muito giro. Penso que tenha sido ela que fez. Muito bonito. Para pôr no meu pincushion. Aqui. Um girassol. Estas chapinhas. Metálicas. Muito giras. E depois aqui mais uns poucos. Mais umas poucas coisinhas para. Colocarmos. Nos nossos mini álbuns. Ou até mesmo nas caixinhas. Adoro estas gaelas. Estão lindíssimas. E depois é assim. Ela sabe que eu adoro. As flores da I Am Roses. E como ela é design team da I Am Roses. Ela tem uma variedade. Muito grande de flores. Coisa que eu ainda não consegui. Então ela mandou-me. E agradeço desde já. Estou super feliz com estas flores todas. Mandou-me. Três molhinhos de folhas. Adoro estas em mitad as parras. E estas aqui. Três. Três molhinhos. Mandou-me estas. Também muito giras. Já estive a magicar. E fazer umas flores. Juntar quatro. Flores. E fazer aquelas flores farfalhudas. Que eu gosto de fazer. Vou deixá-las assim. Porque não sei se vocês querem pintar ou não. Estas aqui são maravilhosas em crochê. Algumas têm pequenas pérolas no centro da florzinha. Olhem aqui. Lindas. Adorei. Aqui estas gardénias. Em tom de azul. Lindíssimas. Estas rosas. Esta rosa grande. Tão linda. Eu ainda tenho que explorar melhor este site da M.Roses. Porque eu mando de vir sempre as mesmas flores. Não pode ser. Ainda não tinha visto estas lá. Não vi estas tão grandes. Se soubesse que lá havia tão grandes. Tinha mandado de vir também. Olhem aqui. Tão lindas. Lindas. Olhem este azul. Olha estas. Esta rosa é linda. Esta cor de rosa. Linda. E estas. Assim parecem caracoladas. Aqui as folhas. Não é? Aqui mais umas poucas. Em roxo. Eu sei quem aqui ia gostar muito deste roxo. A Presentes Perfeitos. E a Anacraft. Gosto muito de roxo. Mas estas são minhas. Estas aqui. Este castanho é tão bonito. E estas tão pouco ninitas. Estas rosinhas. Mesmo pequenininhas. Estas lindas. Eu não sei como é que estas se chamam. Mas são tão lindas. 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 Tenho que lhe perguntar. Como é que elas se chamam para eu ver lá no site. Para mandar vir para mim. Porque são tão bonitas. Lindíssimas. E depois a rosinha. E depois a rosinha normal. Estas eu já conheço. Já mandei vir algumas. E está aqui tudo o que a Marisa me mandou. O frasquinho que ela fez. Está muito bonito Marisa. Muito bonito. Estas rendas tão maravilhosas. Maravilhosas. Adorei. Muito obrigada. Espero também que vocês tenham gostado. E que vos tenha feito assim um pouquinho de inveja. Um beijinho grande. E até a próxima. Até a próxima.